Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Governo Federal aqui no Repórter VNBR. Deve ser concluída hoje a votação do projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal. Vamos conversar com o repórter Ney Pereira que traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Ney. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. A previsão da Câmara é que os deputados concluam na tarde de hoje a votação desse projeto que acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras ser a operadora e sócia única do pré-sal. A medida vai ampliar a participação do setor privado na exploração de petróleo em águas profundas. Atualmente, a estatal deve ter a participação de no mínimo 30% em todos os blocos licitados e ser a operadora de todos os consórcios. Hoje, em um evento sobre óleo, petróleo e gás no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer disse que a aprovação do projeto vai ajudar na geração de emprego. Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. O senhor sabe que nós temos uma grande instabilidade social hoje, especialmente em função do desemprego. E muito do desemprego vem, precisamente, nessa área petrolífera. Nós sabemos desses dramas que exigem uma pronta resposta. E uma das prontas respostas é exatamente esta, é diversificar a atuação da Petrobras conectada com a iniciativa privada. Outro assunto que deve movimentar a Câmara dos Deputados nesta semana é a votação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A previsão é que a PEC seja votada amanhã, em segundo turno, na Câmara. Pela proposta, os gastos da União não podem crescer mais do que a inflação do ano anterior. No Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer também comentou sobre a PEC. Para ele, a medida é fundamental para o Brasil voltar a crescer. Nós aqui estamos tomando algumas medidas, digamos assim, de um certo aperto administrativo, um endurecimento administrativo. Basta verificar a questão do teto dos gastos públicos, que é uma medida de natureza fiscal, mas que visa exatamente a reposicionar as contas públicas no nosso país. Nosso destino é o crescimento, o emprego, a renda. E o brasileiro é vocacionado para o trabalho, é vocacionado para o desenvolvimento. Também o nosso caminho é da confiança, da responsabilidade, da segurança. Responsabilidade fiscal de um lado e responsabilidade social de outro lado. E o presidente Michel Temer já retornou do Rio de Janeiro. E daqui a pouco, às 4 horas da tarde, ele recebe aqui no Palácio do Planalto, o ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas. Eu volto com vocês, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Boa tarde para você. Reforçar as ações de compra de produtos da agricultura familiar pelo governo federal. Esta é uma meta para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Veja na reportagem de Mara Kenupi. No cardápio do restaurante do Ministério da Defesa, frutas, verduras e legumes fresquinhos que vêm direto do produtor. Desde o ano passado, o restaurante faz parte do programa de aquisição de alimentos. O PAA garante mercado para a produção dos agricultores familiares e ajuda na regulação do preço. Até agora foram investidos no PAA 41 milhões e meio de reais em todo o país. Mas esse volume vai aumentar. É que o governo federal acaba de reforçar as ações para facilitar ainda mais a compra dos produtos da agricultura familiar pelas instituições federais. As estratégias foram apresentadas em um encontro realizado em Brasília, com a presença do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Agentes públicos, agricultores familiares e representantes de cooperativas também participaram. Vim expor aqui o café, que é das famílias cooperadas. E a nossa intenção é expor os nossos produtos. Hoje a gente atende o mercado institucional, para o MDS, para o MDA. E hoje a gente quer apresentar o nosso produto também para as Forças Armadas. A ideia é elevar o volume de compras para 200 milhões de reais até o final do ano. Para isso, foi lançado um novo portal na internet. Tudo para facilitar as negociações de quem quer comprar com aquele que quer vender. Já o Ministério da Defesa anunciou uma chamada pública no valor de 16 milhões de reais para a compra de quase 3 toneladas de alimentos. A nossa alimentação para os militares hoje inclui naquela área de despesas obrigatórias. Então o nosso pessoal tem as três refeições diárias, então é um consumo grande de alimentos. Detalhe, alimento de alta qualidade, com a logística facilitada, fresco naquele alimento que vem empacotado de áreas distantes. Um agricultor familiar pode vender até 20 mil reais por ano para cada instituição. Já as cooperativas ou associações, o limite é de 6 milhões de reais por ano. As novas medidas abrem um mercado potencial de 2 bilhões e 700 milhões de reais em compras. Todos ganham porque o produto chega de uma maneira mais rápida, é uma entrega direta, ele chega com preço menor, ele é 20% em média menor do que o preço do comércio. E a qualidade dos produtos é muito boa, o próprio exército está reconhecendo isso. Então eu acredito que todo mundo ganha, o agricultor ganha, mas também ganha as forças armadas, ganha o Brasil. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, completa hoje nove anos. Formada pela TVNBR, TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agência Brasil, Rádio Agência Nacional e mais oito emissoras de rádio, a EBC também é responsável pelos primeiros 25 minutos do programa A Voz do Brasil. A EBC traz informações sobre as principais ações do governo federal, com notícias importantes para o cidadão. Durante esses nove anos, mostramos grandes eventos como a Rio+, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Desde 2007, acompanhamos os três presidentes da República em todos os momentos, inclusive em agendas internacionais, como as Assembleias das Nações Unidas e fóruns econômicos. Em nota, o presidente da EBC, Laerte Rimoli, falou sobre a importância de valorizar os funcionários e disse que modernizar a programação vai tornar a comunicação da empresa mais dinâmica, atendendo as expectativas da população. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.